Eu ligo o telefone, rádio da cozinha, fone celular, computador, motor, repedeções e televisão Me liga a cabeça Sintoniza o presente Pra que aconteça Simplesmente você Só um minuto que se mete na sua atenção Tem uma brilho, pede, dá uma informação Para que aconteça A sua cabeça Sintoniza o presente Pra que aconteça Simplesmente você Me liga a cabeça Simplesmente você Sintoniza o presente Pra que aconteça Finalmente você Simplesmente você Simplesmente você Simplesmente você E aí